Passeio Náutico entre Capitólio e Fama conta com a participação de pessoas da região e também de outras regiões do Brasil, fomentando o turismo no Lago de Furnas. A represa está bem próxima do seu nível máximo. De acordo com as marcações em Fama, faltam menos de 5 metros para ficar totalmente cheia. E com toda essa água refletindo um lindo dia de sol, a comitiva surgiu no horizonte da cidade de Fama. Esses apaixonados pela navegação partiram de Capitólio e cruzaram boa parte do Grande Lago em um passeio náutico repleto de belezas naturais. E depois de 5 horas de viagens, com algumas paradas em pontos turísticos e cachoeiras, eles chegaram aqui em Fama. Foram 15 lanchas que fizeram o percurso. Conversar aqui com o Cleiton, que fez o percurso, vale a pena. Demais da conta, é um passeio inesquecível. Nós fizemos já há uns 3 anos atrás, estamos repetindo. É excelente, bacana demais. Foi uma viagem muito bonita, é a segunda vez que eu venho aqui. Um passeio para contemplar o meio ambiente, conhecer a cultura da região e também fazer novas amizades. Na cachoeira nós paramos as lanchas, uma do lado da outra, e trocamos uma troca de lanche, um trouxe queijinho, outro trouxe caçã, fizemos uma troca de lanche, foi muito bom, de bebida também. Agora estamos chegando para um churrasco mais à noite com fome, com muita fome, muita fome e sede, uma cervejinha bem gelada. Porque a gente vai entrosando, a gente para, amarra um barco no outro, a gente muda os barcos, a gente muda de barco e faz um interlançamento interessante. Entre as embarcações, haviam algumas mais sofisticadas, com quartos, banheiros e tudo que é preciso para acolher com todo conforto a animada tripulação. O principal propósito do evento é aproveitar esse momento de celebração devido ao retorno das águas para fomentar o turismo náutico nas imensidões do Lago de Furnas. Na realidade, esse é o segundo evento que acontece, organizado por escarpas, que é um referencial, um grande referencial, o melhor referencial do turismo náutico no Lago de Furnas. E toda a nossa economia no entorno do lago, na realidade, ela gira em torno do turismo náutico. Apenas é preciso que as pessoas, a atividade privada, os governos, entendam que a geração de emprego, o fortalecimento dos negócios existentes e novos negócios estão voltados para a presença da água. Atividades como essa aquecem a economia da região, gerando emprego, renda e o sorriso no rosto dos comerciantes. João Luiz de Souza, o popular PJ, não perdeu a oportunidade de receber a comitiva em seu restaurante. Tem gente até deslocando de outra cidade para vir para ver as embarcações, chegar aqui em fama e conhecer, né, porque aqui não tem acesso a ter barco e atos desse tamanho aqui em fama. Então, o pessoal vem de fora para até ver também, amanhã está previsto bastante gente para vir aqui passear para ver aqui os barcos. Já até avisou a gente até que hora que fica, falei, não, fica até meio dia. Então, é importante sim, é turismo com certeza. Sim, é turismo com certeza. Então, é turismo com certeza. Então, é turismo com certeza. Tchau, tchau.